Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quanto Jesus nos ama e que Ele é a chama de todo poder. Ah, que bom seria se todos pudessem dizer assim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé. e na presença de Deus e na presença de Deus Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos coberto de glória e vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando com os olhos em lágrimas dizendo assim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte dentro de mim. Jesus é a doze mais forte Jesus é a doze mais forte Hoje vou sair na rua, porque a luta continua Seja com sol ou com chuva Se aproxima o inimigo e eu tenho que malhar trigo No lugar de espremer o mar Parece até que o senhor não ouve o nosso clamor Nem vê nossa situação Com um olhar de sofrimento e uma forte dor no peito Lá vai indo o gideão Mas ao entrar no lagar O anjo ali está Pra falar com aquele moço Não temas nenhum perigo Porque o senhor é contigo Tu és varão valoroso Te deu não entender Mas o anjo esclareceu Esta mensagem do céu Saiba-se hoje, filho meu Que o senhor te escolheu Pra lutar por Israel Muita gente, meu irmão Não entende aprovação Grita Lamenta e chora Sem saber que no caminho O anjo está pertinho O anjo está pertinho Para lhe dar a vitória Muitos até ficam triste No caminho até desistem Sem coragem Sem coragem Pra lutar Porque tanta covardia Se o senhor é o nosso guia Ele é quem vai pelejar Alistado para a guerra Contra os males desta terra Lá vai o forte guerreiro Libertando o oprimido Curando muitos feridos Pelo sangue do cordeiro Revesti-vos, irmãos meus Das armaduras de Deus E entrai nesta peleja Porque o senhor te chamou E também te alistou Pra lutar por esta igreja Paz de ideal Palhão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Que a vitória vem de cima Que a vitória vem de cima Paz de ideal Parão valoroso Manda tocar a buzina Que a vitória vem de cima Vem do todo poderoso Manda tocar a buzina Manda tocar a buzina Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar com o anjo, como fez Jacó Ele lutou bastante e deu-lhe dar-se de dor Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho simeão Que abrindo os olhos, viu o autor da salvação Nós somos um grande areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Se os traficar eu fico E agindo assim com Deus Não temo perigo Eu queria ser a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração, oh Messias, água, dor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra alcançou Mas só um grande areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Se os traficar eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas só um grande areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Se os traficar eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei, ao Deus do meu amor Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Eu adorarei, ao Deus da minha vida Que tanto me amou, sem nenhuma explicação Eu adorarei, ao Deus da minha vida Que tanto me amou, sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Eu navegarei, no Oceano do Espírito E ali adorarei, ao Deus do meu amor Eu adorarei, ao Deus da minha vida Eu adorarei, ao Deus da minha vida Que tanto me amou, sem nenhuma explicação Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Espírito, Espírito, que desce como fogo Em som de Pentecostes, que enche-me de novo Espírito, Espírito, Espírito Espírito, 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 Espírito Espírito, 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 Espírito Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto